Família Palmeiras, vamos para um giro de notícias bem rápido, porque temos duas informações bem importantes aqui para trazer para vocês. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para fortalecer e deixe aquele like. Bom, galera, eu quero começar falando sobre uma proposta aí que chegou de Dubai, né? Não é Qatar, é Dubai, é tudo ali nos Emirados Árabes. E chegou uma proposta para o nosso meio campista Rafael Veiga, é isso mesmo, torcedor. E dividiu um pouco a torcida, por quê? Creio que a maioria da torcida queira a saída de Veiga, porque é um jogador promissor que deva nos render aí bons frutos financeiros. Porém, a proposta aqui vem do Awali, lá de Dubai, é por empréstimo. Por empréstimo não, né? Bom, já negado de prontidão pela diretoria do Palmeiras, não vamos negociar o Veiga por empréstimo, pelo menos a informação que chega. Mas essa foi apenas a primeira tratativa com o Awali, lá de Dubai, né? Teremos outras conversas, outros diálogos e podemos, enfim, ganhar uma boa nota aí com o Rafael Veiga, que é um jogador que, dentre os três meio campistas que temos, na verdade quatro, porque o Dudu tem sido, né, falado muito sobre jogar no meio campo, não é o jogador mais ideal, né? Temos o Lucasimo, o Scarpa ali e o Veiga também não rende quando a gente mais espera que ele vai render. Mas é uma promessa, é um menino novo que pode nos render bons frutos. E eu vejo com bons olhos aí uma negociação com qualquer clube que seja, pagando o bem que mal tem, não é mesmo? Bom, e também quero falar que Anderson Barros, enfim, falou sobre a negociação do Dudu. Falou ao portal O Nosso Palestra, deu uma entrevista lá, na verdade foi algo bem rápido. E ele disse que a possibilidade de Dudu ficar é muito grande. Essa negociação do Dudu pouco começou, somente na sexta-feira, né, nem é uma novela, vamos dizer assim, mas já está igual a volta dos treinamentos, lembra? Põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. No mesmo dia o portal do Globo Esporte postou que estava tudo certo com o Dudu sair, e na hora seguinte não vai mais sair, depois pode sair, agora pode ficar. Então nós estamos ficando malucos, realmente a proposta chegou. Só que eu tenho um detalhe muito importante para passar para vocês. O clube lá do Catar, o Aldo Raio, ele tem feito muitas mudanças dentro da proposta. Ora eles sobem a proposta, ora eles diminuem a proposta. Quando você fala, não, podemos fazer uma margem de negociação X, eles vêm com Y, eles abaixam, eles aumentam. Só que eles não estão com, assim, com profissionalismo nas negociações, segundo as informações que a gente tem colhido. E tem uma informação muito importante sobre isso tudo, né, sobre essa oscilação nas propostas. Nada mais nada menos que acaba de mudar na janela lá do Catar, que era prevista contratações de jogadores, as negociações e inscrições de novos atletas, até dia 15 de julho, 15 desse mês, né. Então eles teriam somente duas semanas para reforçar os clubes lá do Catar. E agora a lei foi aplicada até dia 25 de outubro, inclusive até a data do meu aniversário. Então eles teriam até outubro para fazer uma negociação, entendeu? Porque às vezes eles tiram o pé e colocam o pé. Agora eu acho que eles têm mais tempo de negociação. Eu espero que não se estenda até outubro, né. Espero que do fundo do meu coração, que o Dudu fique em paz, com a cabeça no lugar. E honre sempre o manto como sempre eu vou. Tamo junto, galera. Qualquer outra novidade a gente volta aqui. Ah, lembrando que quinta-feira que vem eu anunciei hoje nas redes sociais. Teremos uma live incrível com o Rudy Landucci. Humorista, palmeirense, imitador. Putz, esse cara é muito fera. Eu garanto para você que você vai sair dessa live de quinta-feira que vem, dia 9, com dor na barriga de tanto da risada. Tamo junto, galera. Um abraço e tudo de bom. Tchau. Tchau.